Em cerimônia realizada na ala norte do Palácio Araguaia, o governo do estado fez o lançamento da quarta edição do projeto O Foco no Fogo Com o fim das chuvas, é esperado que 2023 tenha diversos focos de queimadas, que prejudicam a vegetação e a saúde da população O projeto O Foco no Fogo foi criado em 2020 pela Secretaria de Meio Ambiente aqui do estado De lá para cá, foram mais de 30 instituições que aderiram ao projeto e formaram o Comitê do Fogo para prevenir as queimadas aqui no Tocantins O Foco no Fogo faz essa parte preventiva, que é onde junta vários órgãos que vão fazer palestras, vão fazer visitações a municípios, a áreas de preservação, a nossa serra aqui em Palmas Então essa é a ideia do Foco no Fogo, que faça essas visitas, para que haja a conscientização da população nesse processo preventivo e se necessário haver também a condição de fiscalização O combate e fiscalização das queimadas vai acontecer através de municípios indicados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e dados do Centro de Monitoramento do Fogo Esperamos que esse ano, com o nosso trabalho, a gente continue nesse contexto de média e até venha em condições abaixo da média A gente não pode fazer esse processo de que talvez tenha mais ou tenha menos A gente está trabalhando para que não tenha Esse é o nosso foco para crescer esse desenvolvimento Agora, a gente está num processo que está mais quente nesse ano O calor começou um pouco mais cedo, a parte de estiagem começou um pouco mais cedo Então por isso, consequentemente, a gente também está começando mais cedo as nossas ações Então a intenção nossa é exatamente fomentar esse processo para que a gente não venha a ter surpresas desagradáveis com o aumento das queimadas O projeto também prevê materiais educativos que, junto com as visitas, devem promover a sensibilização de moradores do campo, agropecuaristas e até alunos em escolas Nós temos também na transversalidade com a Secretaria da Educação, trabalhando nas escolas para que a gente tenha essa conscientização das crianças E também com ações de associações, associações de chacareiros, associações de produtores Todo nesse processo também de educação, para que a gente consiga fazer essa mudança de consciência da população